Olá, eu sou Luiz Oliveira e eu estou aqui diante de um Jetta 1.4 R-Line 2020. Esse carro aqui é incrível, lindo, bonito demais e com muita tecnologia. Eu vou te mostrar cada um dos pontos dele para ver se ele é perfeito para colocar na sua garagem. Então, vamos lá? O Jetta 2020 vem com um facelift incrível e ficou muito mais moderno, principalmente internamente, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Ah, e só para lembrar, esse vídeo aqui eu vou passar por cada um dos itens desse carro, inclusive no cockpit e o espaço interno no banco de trás e também nos porta-malas. Sente falar que esse carro aqui, uma das coisas que eu mais gostei nele, é exatamente a iluminação interna, que eu fiz um vídeo exclusivo para você. Só digitar aí no YouTube, Luiz Oliveira Oficial, iluminação interna do Jetta, onde ele consegue integrar a cor de cada um dos itens dele com o painel. Então, se você colocar na opção rosa, além de você estar com a iluminação dele rosa, o painel dele também, cada um dos detalhes também vão para a mesma coloração. Então, fica muito legal e completamente diferente. Só para lembrar, esse carro aqui tem um motor 1.4 turbo de 150 cavalos e ele também tem um torque de 25.5. Eu me impressionei com esse carro tendo um motor 1.4 que ficou muito forte e excelente. Ah, sem falar também que ele promete entregar na cidade 10.8 do consumo da gasolina e 13.8 na estrada. Você que tem um Jetta, fala para mim, põe aqui nos comentários, qual tem sido o seu consumo com esse veículo? De verdade, porque as informações que eu trago aqui sempre são do selo Procel. Não é algo que eu tenha utilizado para poder mostrar para vocês. É claro, quando eu viajo com um carro e eu tenho algum item diferente do que eu passo, eu gosto de trazer para vocês perceberem a minha impressão sobre um veículo. Agora, mostrando cada um dos pontos do Jetta, olha só que lindo esse carro. Sem falar na cor branca, como que chamou a atenção os detalhes pretos. Conforme você pode ver aqui, logo no farol dele tem vários detalhes pretos e também ele já vem com um LED aqui na frente, que a frente dele é todinha branca, inclusive o farol de milha. Ele já vem com sensores também de estacionamento dianteiro, porque esse carro tem um piloto automático adaptativo e ele tem um assistente de 360 graus. Muito legal. Sem falar que você põe o capu dele bem grande, com linhas retas, né? Bem fortes. Eu não sou muito fã dessa marca Volkswagen, não, mas eu estou aqui para falar para vocês que esse carro me impressionou positivamente também pelo espaço interno dele. Ah, um dos itens principais do facelift é exatamente essa mudança da grade, onde ele chamou bastante atenção, trazendo uma pegada mais para o Passat, né? Ficou maior e mais imponente. Ah, e outra coisa, você vai notar que com o teto preto, eles também fizeram um acabamento black piano, onde não é o teto solar. Então, isso trouxe uma integralidade na mensagem que o carro quer passar de esportividade. E aqui, ele vem ali com o R-Line exatamente da linha. E ele ficou muito tecnológico por dentro, mas primeiro a gente vai fazer toda a parte externa junto. Bora para a lateral comigo? Na lateral da máquina você vê que o R-Line que está lá na frente também vem para cá. Olha que bonito que ficou esse detalhe aqui. Ah, você deve estar preocupado com as rodas, né? Esse modelo aqui que você está vendo é o original, onde ele dá esse acinzentado aí, muito bonito. Os pneus são 205-5517. Agora, sabe qual que é mais interessante? Esse carro que você está vendo aqui, ele é um carro semi-novo. Olha que loucura. Ele tem apenas 7 mil quilômetros rodados e ele é o único dono. Sabe por que esse carro está aqui assim? Porque quem faz negócio comigo se torna meu amigo. E é exatamente um parceiro meu, um amigo mesmo que eu conheci em um dos eventos que eu participei, que veio fazer negócio comigo e simplesmente trouxe essa raridade. Então, se você estiver interessado em um Jetta e quiser, de repente, colocar esse mesmo na sua garagem, é só você fazer contato com o meu time, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o telefone para você. Ah, outro item. Você pode ter a melhor experiência de aquisição de automóveis diretamente fazendo uma conexão comigo. Lá no Instagram, luiz.oliveira.oficial. Nós encontramos o carro que você busca e você pode me chamar lá agora no direct. Lá, quem responde é somente o Luiz Oliveira. E eu vou ter a maior alegria em estar falando com você. E lembre-se, né? Nós entregamos carros para diversos lugares do Brasil e lá tem, inclusive, depoimentos de pessoas que, assim como você, está assistindo o meu review aqui e está apaixonado nessa máquina, só que quer ter um atendimento e uma experiência de compra diferenciada com qualidade elevada. Então, lembre-se, eu amo te servir com excelência e tenho um time repleto de profissionais dedicados e focados em te entregar o melhor. Bora continuar o vídeo. Continuando a pegada esportiva, que você viu já na roda, viu lá na frente no Black Piano, lá diretamente na grade frontal. Agora, o Black Piano, além do teto solar que eu te mostrei, vem aqui também para o retrovisor. E a seta aqui que você vê o indicador, dele também é em LED, o que fica muito bonito. Você vai notar que aqui, na lateral, ele tem um vinco bem forte. E o acesso dele é a partir do Passive Entry, que daqui a pouco, quando a gente for acessar, vou te explicar melhor o que é isso. Mas você consegue trancar o carro sem precisar tirar a chave do bolso. Na lateral, você já vai notar que o vinco dele cromado é só embaixo. É muito comum ser em todos os lugares, né? Mas como a pegada dele é mais esportiva, ele diminuiu um pouco os cromados para deixar mais escurecido. Aqui, você já nota a anteninha Shark ali. Olha que bonita que ela ficou. Está vendo? Bem pequenininha, bem sutil, também em Black Piano. Assim como aqui na frente, olha. Está vendo essa parte aqui, olha? Isso aqui é um Black Piano que acompanha também o carro. Além dessa lateral muito bonita, agora você vai entrar comigo no porta-mala desse carro, que tem uma mala gigante e vai atender toda a sua família. Lá na frente, todas as lâmpadas em LED. E aqui na traseira, não ficou diferente. O carro simplesmente incrível e para lá de bem acabado. Se você for perceber, ele também vem com os acabamentos cromados aqui, simulando uma ponteira dupla de escapamento. Também vem com sensores traseiros. E o porta-mala dele, apertou aqui no botão, você já vai notar que ele tem 510 litros de mala e é grande pra caramba e muito espaçoso. Esse carro aqui, como eu já te falei, aqui é a nossa procedência e quem compra uma vez comigo, compra sempre. Então, está cheirando novo e está com garantia até 2024. Você tem que ver o estado de conservação desse carro, que simplesmente é único e especial. Aqui na mala, você já vai perceber que ela tem aquele perfil mais fininho do pneu. E qual o objetivo disso? Exatamente você ter uma mala maior. Tem muita gente que ficou chateada quando começaram a aparecer esse tipo de pneu nos carros e ficavam assim, poxa, mas os caras estão economizando na roda. Na verdade, é uma estratégia para que você tenha um porta-mala maior, que você utiliza muito mais do que um step somente quando o seu pneu furou. Pegou? Então, aqui na mala, você vai perceber que ele já vem com a câmera, nesse detalhe aqui, que também faz parte da sua multimídia. E acendi aqui exatamente a lanterna traseira dele para você ver como ficou bonito. E eu quero que você ponha nos comentários o que você achou desse carro até nesse momento. Escreve para mim. Ah, ele já vem com o desembaçador traseiro nesse tampão dele todinho e é muito gostoso de dirigir. O 25.5 de torque dele entrega uma força excelente. Agora, quero ir para dentro do carro, mas eu quero que você me acompanhe até o final e você vai se surpreender com o espaço interno e também com o cockpit dele. Agora, para acessar o veículo, é claro que eu vou te mostrar como que é a chave desse carro. Dá uma chegadinha aqui. Olha aí. Aqui, ele tem três pontos. Fecha, abre e também abre o porta-malas. E a chave é canivete simples mesmo. Aí você vai falar assim, pô, Luiz, mas o carro não é start? É sim. Ele tem o sensor de presença, onde você tem um botão ali para poder ligar o carro. Inclusive, para poder acessar. Porque ele tem um PESV Entry que eu te prometi que eu ia te mostrar como é que é. E o que é isso? É quando você insere a mão e viu só? O carro abriu. Na hora de eu sair, é só eu clicar nesse botão aqui, que ele tranca. Viu só? Então, muito mais simples e tudo isso por causa da proximidade da chave. Então, na hora que eu estiver com a chave dentro do bolso, vocês vão ver que eu vou pisar no freio, vou apertar o botão e ele vai ligar. Ok? Então, inserindo a mão, abrindo agora o veículo, dá uma olhadinha aqui na porta desse carro, que eu gosto de chamar muita atenção para o forro de porta. Você vai observar o número de elementos que ele tem. Aqui, nessa parte, você vai observar que já é couro. E é um couro maciozinho. Nessa aqui, também é. Aqui em cima, um plástico também macio, mas não é couro. Nessa aqui tem um aço escovado e aqui é mais um material. Ou seja, um, dois, três, quatro materiais e cinco com Black Piano. Então, parabéns Volkswagen, que realmente deixou luxuoso aí o modelo da porta desse veículo. Vai olhar e vai perceber que o Black Piano aqui ficou para lá de bem acabado. E aqui em cima, tem a ativação do alarme do carro. Embaixo, você tem os quatro botões para poder abaixar e levantar os vidros. Inclusive, a trava aqui para você desabilitar os traseiros. E na frente, você já vai observar que é o retrovisor elétrico. Aqui ele tem um porta-objeto muito grande. Você notar aqui, cabe uma garrafa de bebida tranquila e tem espaço para muitos outros itens. e o alto-falante fica logo aqui. E a opção de abrir a mala fica nesse gatilho. Então, eu vou te mostrar agora o banco do carro. Chegando aqui na lateral, você já consegue observar o banco dele de couro e vai notar também que ele não é elétrico. Ou seja, a base dele aqui, para frente, tem um gatilho aqui. Você arrasta ele. Aqui, exatamente onde você ajusta para subir e descer, para você ter a regulagem de altura do seu banco. e nesse é do encosto, onde você chega ele para frente e para trás. Agora, eu vou mostrar para vocês por dentro. Vou ajustar ele para não ter 1,75m e daqui a pouquinho, depois de a gente passar no cockpit inteiro, a gente vai para trás onde eu vou te mostrar o espaço interno dele. Chegando aqui agora, de frente aqui com o carro, a primeira coisa que você vê que é muito bonito é diversos itens em black piano e quando você desliga o carro, igual quando aperta o botão aqui, apaga tudo. Olha como é que ele fica todo preto, muito legal. Então vamos começar do começo, aqui na lateral. Você já vai observar na lado esquerdo que o mesmo acabamento, detalhezinho bonito que tem ali no forro de porta veio para cá para dar uma harmonia em todo o carro. O mesmo acabamento ali de cima veio para cá como se fosse uma costura e você vê que ele é macio, está vendo? Eu consegui mexer exatamente para evitar barulhos em locais onde você ande que tem muito paralelopípedo e tudo, ficou para lá de bonito. Black piano nessa parte, o acabamento aqui dentro ficou muito charmoso, inclusive todos esses elementos também vieram para o volante em volta aqui, o VW cromado e o R-line mais uma vez aqui na base do volante. Cara, a direção elétrica muito leve, muito, muito, muito leve. E aqui na esquerda você consegue deixar para o acendimento automático dos faróis acontecer, tá? Quanto ao volante, você vai notar que você tem a profundidade e o ajuste de altura para poder corrigir e deixar do jeito que você quer. eu já deixei aqui do jeito que eu gosto de dirigir, meu pé está chegando folgado aqui no acelerador e tudo e você vai notar que o acabamento dele aqui em couro ficou muito bem feito, muito ajustado, muito bem acabado. Na frente aqui você já observa, painel todinho, digital, lindo demais aqui, olha só. E eu vou fazer um vídeo exclusivo exatamente para mostrar para vocês como é que faz aquela mágica ali. eu consigo colocar o navegador em todo o painel do carro. Isso mesmo, o seu GPS vai ficar com um painel lindo igual de áudio, incrível. Além disso, você já vê na lateral direito um multimídia virado para o motorista. É uma coisa que eu acho bem interessante, não são todos os carros que são assim, mas se você perceber o painel dele não é plano, ele é virado para o motorista. Está vendo só? Juntamente com essa parte aqui de baixo, ela é toda por comando virado para quem está dirigindo. Na esquerda aqui, você tem o comando de seta, na frente você tem o seu computador completo, você vai digitar e vai colocar aí computador de bordo ou painel Luiz Oliveira Oficial Jetta R-Line no YouTube e você vai ver um vídeo completo que eu vou fazer para vocês, onde você altera o painel todinho. Além disso, aqui na esquerda, você tem o seu piloto automático e também o controle de som do volante, que é na parte de baixo. Na direita, todos os comandos do computador de bordo, inclusive, comando de voz do veículo. Ele também tem aqui do lado direito a possibilidade de você ligar o seu limpador automático de para-brisa. Agora, dá a volta aqui para o outro lado que eu vou te mostrar mais itens desse carro. Você chegando daí, você já consegue perceber que o banco ficou simples. Você vai notar que ele só tem uns detalhes aqui furados e ele é bem liso. A Volkswagen podia fazer um banco mais bonito e mais esportivo, já que é a pegada do carro. Ah, outro item interessante também é que ele tem mais de dois airbags. Então, ele tem airbags duplos dianteiros, laterais e também os de cortina. Além disso, você vai notar que aqui no meio ele tem difusores de ar bem grandes e bem legais para poder gerar a necessidade que você quer de refrescar o veículo com velocidade. Ah, o ar-condicionado dele é digital do Allzone, ou seja, o passageiro dianteiro consegue escolher a temperatura dele e o motorista uma outra completamente diferente. Câmbiozão é muito bom aí, andei no carro, gostei bastante e ele é com seis marchos, tá? Onde você tem a possibilidade, ó, chegar aqui, colocou para a direita, você deixa ele manual para fazer as passagens. Ah, o que eu gostei muito é a sensação de liberdade aqui dentro, né? Como você pode ver, do jeito que eu estou aqui folgado, ele tem ainda três dedos aqui e na esquerda também, né? Então ele é bem largo com uma distância bem interessante. Ah, nessa parte aqui de baixo, você nota que você tem onde colocar o seu telefone e já tem o carregador USB logo do lado. No meio, aqui, você liga o carro e aqui, ó, você tem o famoso aí isqueiro, né? Das antigas, cada dia que eu passo aqui tem morrido, mas esse carro aqui ainda permanece com isso. Freio de dedo, né? Que já é o freio eletrônico, aqui atrás você tem onde liga e desliga o seu start-stop e nessa base você tem um modo de condução, é isso aí, o que significa isso? Modo de condução eco, normal, esporte e individual, que é um que você consegue personalizar ele todinho. E eu consigo te explicar tudo isso no vídeo que você vai colocar aí agora. Modo de condução Jetta R-Line 1.4 Luiz Oliveira Oficial. Nesse vídeo lá no YouTube, eu também mostro quais são as diferenças em cada um desses modos de condução, porque o carro muda. Tem gente que pensa que você clicou no modo de condução e ele está igual. Errado. Cada um tem uma função e ele altera o carro para que ele entregue aquilo que você busca. Ok? Além disso, aqui do lado tem onde você liga e desliga o seu sensor de estacionamento. Pode ser que te incomode, você aperta nele e ele fica mudinho para você e você se vira como um excelente motorista que eu sei que você é. Aqui, tem dois acessos para você colocar duas bebidas. E na parte aqui de dentro, olha só, ele vem inclusive com um local do seu isqueiro, já que tem como você acender o seu cigarro, você também onde colocar o seu cinzeiro. Aqui dentro é grande, você tem mais um espaço para colocar um telefone carregando ou item ali de USB. E olha só, aqui em cima, você já nota como para fazer parte da esportividade, o teto dele é todo preto, todo escuro. Aqui tem um local onde você colocar o seu óculos para você tirar a sua onda e aqui em cima o seu teto solar. E esse retrovisor aqui, ele é fotocrônico, ou seja, na hora que bate uma luminosidade forte lá de trás, ele escurece sozinho. E agora, eu quero te levar para o banco de trás junto comigo, exatamente para você ver o espaço interno. Para mim, tem 1,75m se estivesse dirigindo e se estivesse no carona. Agora, na parte de trás, tem algo que eu acho muito feio que algumas marcas fazem. Sabe o que é? Elas reduzem os acabamentos da frente para a parte traseira para economizar componentes. Então, eu estou aqui dando um recado para você aí, montadora, não sei qual marca você é, mas não faça isso. Sabe por quê? O passageiro do banco de trás pode se tornar o motorista ou comprador da sua marca amanhã. Então, quanto melhor a experiência você entregar para ele aqui, mais apaixonado ele vai estar por você e vai levar isso para todas as pessoas. Então, o que é muito comum é a pessoa caprichar na frente e deixar um pouquinho a desejar atrás. O que será que a Volkswagen arrumou nesse carro aqui? Vamos lá? Então, abrindo aqui, você viu que tem cinco elementos lá na frente, você consegue perceber que está aí. A Volkswagen economizou muitos componentes aqui atrás. Conforme você viu lá na frente, aqui tinha uma régua de um aço escovado, aqui em cima era um material mais macio e você nota que ela simplesmente transformou tudo em plástico. inclusive aqui, está vendo? Lá na frente é um black piano e eles retiraram. Então, Volkswagen, por favor, conquiste todos os passageiros do seu carro, sendo que o motorista é só um e os demais passageiros são quatro. Então, não perca a oportunidade de surpreender positivamente o seu cliente e como eu costumo muito dizer, não há uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Pegou? Então, aqui atrás, infelizmente, só mantiveram o couro aqui, nessa parte, o restante tudo virou plástico sem dó e aqui o aço escovado. Então, de cinco elementos, deixaram três e perderam todo o design esportivo do carro. Vamos para dentro, então? Então, chegando aqui, acessei o veículo e, caraca, que espaço imenso. Olha só quantos dedos aqui, oito dedos, cara, acho que tem tempo que... É isso aí, você pode ver aqui, são oito dedos para o banco da frente e um espaço muito bom interno. O que chama a atenção é que aqui, tem um local para você pendurar roupas aí, então você já vê que é um carro para executivos, e no meio, acho que eles poderiam ter aproveitado, já que tem essa divisória aqui bem grande, poderiam ter aproveitado melhor para, de repente, fazer algum tipo de saída de ar, para refrigerar melhor. Mas, cara, espaço interno muito bom. Se você estiver viajando com quatro pessoas ou três, olha aí, tem um apoio abraço aqui em um local para você também colocar bebidas. E podia ter aproveitado esse espaço também para colocar uma saída USB. Eu não sei por qual razão, mas você com certeza pode me ajudar. Você nota que aqui atrás tem porta revista só do lado direito e do lado esquerdo não tem, né? Eu já vi isso em alguns carros. Por que será que não pode colocar revista ali, hein? Escreve para mim no canal que eu vou amar ouvir a sua opinião sobre isso. É isso aí, o que você achou desse jetta aqui, hein? Carro incrível, espaço interno, muito bom. E tem outros vídeos também mostrando a funcionalidade de cada um dos itens para você configurar do jeito que você quer. É claro que aqui no Visão Geral eu quero te mostrar logo o carro e você também tomar a sua decisão. Então, por favor, escreve aqui para mim caso você tenha se apaixonado nesse carro e também se eu te ajudei na sua decisão de compra. Ah, não esqueça, você tem formas de fazer com que esse canal permaneça funcionando e uma delas exatamente deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal e também compartilhando ele com todas as pessoas. Lembre de quem tem um jetta porque é muito comum algumas pessoas chegarem para mim ver o carro que já tem há dois anos e falar caraca, eu não sabia que dava para fazer tudo isso. E se você acredita que eu estou trazendo algum benefício para você, quem sabe eu também não posso levar para um amigo ou parente seu. Combinado? Então, aguardo a sua inscrição e também te aguardo no próximo vídeo. Combinado? Valeu! Nos Intermediações Onde acontecem as realizações